O gado bolsonarista, e eu vou falar gado bolsonarista e insistir no termo gado bolsonarista principalmente neste momento do país que nós vivemos, porque se nesse ponto do governo Bolsonaro você, independentemente da sua ideologia política, do que você acredita, dos autores que você leu ou deixou de ler ainda acredita no governo Bolsonaro, ou você é realmente muito burro, que você realmente não é nem burro você tem deficiências cognitivas que precisam ser tratadas por profissionais da saúde ou você está recebendo por isso, que é o caso de boa parte aqui da Câmara dos Deputados todo mundo sabe, Bolsonaro comprou o centrão a rodo sem entregar nenhuma reforma ou privatização em troca dessa compra aí por meio de cargos e de emendas parlamentares portanto o gado bolsonarista, retomando meu raciocínio, insiste em duas narrativas a primeira de que não existe crime de responsabilidade o país pode estar uma bosta, mas o país estar uma bosta por si só é uma culpa, é uma incompetência da gestão do presidente da república mas não é crime engraçado que eu já vi essa justificativa em algum lugar acho que foi que algum sindicalista petista quebrou uma garrafa na minha cabeça quando eu estava fazendo campanha, dizendo que eu tinha derrubado uma presidente que era incompetente mas que tinha sido democraticamente eleita e que não tinha cometido crime de responsabilidade isso de fato aconteceu não a presidente ser derrubada sem crime de responsabilidade mas o sujeito ter quebrado a garrafa na minha cabeça é bom esclarecer, porque hoje parece que qualquer coisa precisa reafirmar o óbvio para as pessoas entenderem nada mais falso do que isso mas isso vem aliado a outra narrativa a outra narrativa é de que o governo federal não tem responsabilidade nenhuma sobre o que aconteceu e está acontecendo em Manaus, no Amazonas e mais do que isso, que o governo federal ajudou, repassou a verba fez o seu papel, que o Supremo e essa parte do Supremo eu já desmenti várias e várias vezes com a decisão do Supremo que para quem leu está cristalino não houve nenhuma retirada de poderes do presidente da república apenas o reconhecimento daquilo que está na letra da lei a competência, ou seja, a autoridade para agir em políticas públicas de saúde pública é concorrente o que significa concorrente? Estado, município e governo federal atuam ao mesmo tempo são os três responsáveis pela saúde pública não é nem só a cidade que é responsável pela saúde não é nem só o Estado, nem só o governo federal os três são responsáveis ao mesmo tempo pela saúde pública e foi isso que o Supremo reconheceu não que o governo federal virou um repassador de dinheiro que não tem responsabilidade nenhuma pelo dinheiro que repassa pelo contrário, quem repassa dinheiro de maneira negligente pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente da responsabilidade do gestor público mas, enfim, vamos voltar para as duas narrativas do bolsonarismo a primeira é de que não tem crime de responsabilidade e a segunda é de que o governo não tem responsabilidade nenhuma sobre o que acontece em Manaus antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o Amazonas foi um dos Estados que proporcionalmente menos recebeu repasses do governo federal não acredite em mim veja a peça orçamentária e os projetos de crédito suplementar que foram aprovados pelo Congresso Nacional no ano passado a pedido do presidente da república o Amazonas foi um dos Estados que proporcionalmente por habitante menos recebeu repasses do governo federal esse é o primeiro ponto nem na obrigação mínima que é repassar dinheiro aos Estados e Municípios para fazer enfrentamento à pandemia o governo cumpriu o seu papel no Amazonas e isso por quê? porque o governo Bolsonaro tem mais aliados deputados federais em outros Estados e ele privilegiou esses outros Estados com a compra de deputados via emendas parlamentares para o enfrentamento ao coronavírus foi uma coisa que, aliás, comentarista política Natuza Nérico já colocou com muita propriedade no governo Bolsonaro vale mais a vida daquele cidadão que mora numa cidade que elegeu um deputado do Centrão e que, portanto, teve mais dinheiro para fazer o enfrentamento à pandemia muito bem então, nem a primeira obrigação o governo federal fez que era de repassar o dinheiro mas mais do que isso o governo já sabia que iria faltar oxigênio e que haveria um colapso no sistema de saúde de Manaus e que deveria, ele, governo federal agir porque o Estado e o município não teriam os instrumentos necessários e suficientes para evitar esse colapso e quem diz que o governo Bolsonaro já sabia e já previa o colapso no sistema de saúde de Manaus sabe quem é? O governo Bolsonaro existe uma peça, né? existe um processo no Supremo Tribunal Federal em que o governo Bolsonaro se defende por ser criminosamente negligente na pandemia e na defesa o governo, né? foi provocado a se manifestar sobre o sistema de saúde do país inteiro sobre o Estado do SUS do país inteiro e já no dia vamos lá, pegar aqui exatamente, né? nos dias de janeiro, hein? 3 e 4 de janeiro 3 e 4 de janeiro o governo diz que já chegava à conclusão do iminente colapso do sistema de saúde de Manaus em 10 dias devido à falta de recursos humanos para o funcionamento dos novos leitos ou seja o Estado e o município fizeram novos leitos para atender os novos casos de coronavírus o governo federal não concedeu a mão de obra necessária para trabalhar nesses leitos porque um leito de UTI não é só você colocar lá a UTI, os equipamentos, as instalações o mais importante é você ter pessoal para operar esses leitos para operar uma UTI você precisa seguir uma série de protocolos protocolos de profissionais de saúde que precisam estar à disposição dessa UTI porque para funcionar o próprio nome já diz é uma unidade de tratamento intensivo você precisa ter profissionais de saúde técnicos de enfermagem enfermeiros médicos fisioterapeutas nutricionistas ativamente para cada UTI tomando conta de cada paciente porque eles precisam de tratamento intensivo então o próprio governo federal diz para o Supremo que em 10 dias o sistema de saúde vai entrar em colapso e que ele, governo federal tomaria as medidas necessárias para evitar não tomou então isso mata numa paulada só as duas narrativas do governo Bolsonaro primeiro de que não tem crime de responsabilidade peraí deixar a gente morrer por falta de ar quando na verdade foi uma mera incompetência do Ministério da Saúde e do Presidente da República eu vou relembrar o que eu já dizia durante o impeachment da Dilma que um dos principais motivos jurídicos e que pouca gente se lembra que embasavam o nosso pedido de impeachment o pedido do MBL contra a Dilma era a compra da refinaria de Pasadena no Texas em que ela via a compra por parte da Petrobras da refinaria de Pasadena em que ela havia assinado a compra e depois admitido que assinou a compra sem ler o documento isso era crime de responsabilidade porque ainda que ela não tenha agido dolosamente ainda que ela não tivesse a intenção de comprar uma usina super faturada o fato de não ter lido o documento configura crime de responsabilidade por culpa que é quando você age com negligência imperícia ou imprudência exatamente exatamente a mesma culpa que configura este novo não é o primeiro não é o único crime de responsabilidade do governo de vagabundo quadrilheiro e corrupto de Jair Bolsonaro que é sempre bom lembrar que é um covarde que não me processa porque sabe que é vagabundo criminoso e corrupto e que não vai entrar com processo nenhum porque sabe que vai tomar pau e já estou todos os dias falando isso e vou repetir isso todos os dias até que o presidente responda sei que não vai responder até o último dia de mandato e vou trabalhar ativamente como já coloquei aqui pra vocês pra que esse último dia de mandato seja o mais rápido possível ele não atuou no combate ao colapso do sistema de saúde de Manaus e isso fez com que centenas de pessoas morressem centenas de pessoas inocentes morressem pela incompetência pela negligência criminosa uma negligência que configura crime de responsabilidade contra o presidente da república não precisa acreditar em mim veja a peça que a advocacia geral da união protocolou a advocacia geral da união advoga para Bolsonaro o advogado geral da união advoga em nome do governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro afirma que em reunião com o Bolsonaro presente com o ministro Eduardo Vazuello presente chegou a conclusão já nos dias 2 e 3 de janeiro ou seja tempo mais do que suficiente pra levar de caminhão os cilindros de oxigênio pra Manaus não precisaria sequer do barata voa do pega pra capa que teve pra conseguir o avião pra conseguir levar esses cilindros emergencialmente dava pra levar de caminhão do período de tempo que eles tiveram e o tal do especialista em logística Pazuello não pensou nisso só quis mandar depois que o caos já estava instaurado então que fique muito claro que crime de responsabilidade pro Bolsonaro não falta vou até fazer mais vídeos falando sobre outros crimes que se confirmaram e que a gente tem provas cabais do cometimento desses crimes mas já fica marcado que nessa crise nesse colapso do sistema de saúde de Manaus a cidade fez o seu papel o estado fez o seu papel e o governo federal não o fez o governo federal sabia que precisava mandar profissionais de saúde pra operar os leitos de UTI em Manaus que foram criados pela cidade e pelo estado e ainda assim não mandou e isso é crime de responsabilidade além, claro de jamais o prejuízo causado o prejuízo humanitário causado por essa ausência do governo jamais vai ser recuperado porque nenhuma família jamais vai ter o seu ente de volta mas cada uma dessas famílias pode ter a justiça de ver esse presidente criminoso não só sendo derrubado mas também sendo preso e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri